Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que aumentou em 37% o acesso a mamografias na rede pública de saúde nos últimos dois anos. Mais 255 profissionais cubanos chegaram hoje a Brasília para atuar no Mais Médicos. Você vai ouvir ainda que motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões caçambas foram entregues a mais 150 municípios paranaenses. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!